Nossa equipe de jornalismo foi chamada para atender a uma reclamação dos moradores da rua Juvenato Vidal de Souza. Thais Ferrari, moradora da comunidade, relatou que os problemas persistentes dizem respeito ao acúmulo de lixo e como consequência, cavalos que por ali passam rasgam as sacolas, trazendo grandes transtornos para a localidade. A questão do lixo mesmo, inclusive essa lixeira aqui mesmo, os cavalos vêm de lá de cima, aí eles descem, espalham o lixo, comem o lixo e esses cavalos não são selvagens, eles têm donos. Então, a gente queria reclamar por conta disso também e pela manifestação mesmo de cavalos que vem, atrapalha, atrapalha o trânsito aqui. Então, muitos moradores também reclamam em questão disso. Segundo a moradora, o problema persiste há mais de um ano. Mais ou menos um ano, um ano que a lixeira está aqui, igual eu falei com você, ela ficava ali, onde está o lamação. Aí eles mudaram para cá, já tem um ano já e tem bem tempo já que os cavalos vêm e começam a espalhar o lixo. Outro problema da rua é a falta de pavimentação. Segundo a moradora, foi encaminhado um abaixo-sinado para a prefeitura de Caratinga solicitando o asfaltamento, mas não obtiveram resposta. O que eu sei te informar é a questão da rua, a questão da pavimentação, que não tem asfalto e quando chove a chuva vem e arrasta a rua toda. Porque, igual a gente já fez a baixa assinado para a prefeitura vir e asfaltar e a gente não conseguiu a resposta da prefeitura. Toda vez que vai, eles só pedem para aguardar, porque falam que o prefeito tem muitas outras coisas em outros bairros mais importantes. Aí a nossa rua sempre vai deixando de lado. Thaís mencionou a questão de seu sobrinho, Pedro Henrique Alves Ferrari, de 5 anos, que é cadeirante. A família enfrenta problemas com a locomoção da criança, tendo em vista a falta de pavimentação. Ele tem 5 anos, ele é cadeirante. A gente também já procurou o prefeito em prol dele, porque é difícil demais a gente descer com ele aqui do jeito que a rua estava antes. Agora ela está melhor porque os moradores lá da rua de cima pagaram a patroa para vir passar. Aí ele passou, lá em cima ainda tem o barranco que está com a demarcação que a patroa fez para estender um pouco a rua, que a rua era mais estreita, era mais esburacada. Agora já está melhor por conta disso. Mas foi porque a pedido nosso, não foi pedido do prefeito, não.